Oi pessoal, venho aqui iniciando mais um vídeo aqui com vocês e dessa vez é uma produção bem diferente aqui no meu canal eu não gravei vídeo ainda para vocês desse conteúdo, mas venho iniciando esse vídeo aqui com vocês, as minhas peças já estão prontas porque eu não tive tempo de gravar o início do vídeo, mas estou aqui, venho gravar agora com vocês esse vídeo espero que vocês gostem e sejam todas e todos bem-vindos ao meu canal eu fiz uma produção com esta cor aqui, ele é o azul índigo da Crochética é todos barbatos número 6, olha só, eu comprei esses barbatos direto na fábrica eu ainda tenho bastante ainda, essa foi a terceira compra que eu fiz aí veio essas cores maravilhosas espero que vocês gostem desse meu trabalho de hoje a videoaula que eu peguei para fazer esse trabalho foi lá da Cristina Lurico então se alguém já assistiu o canal dela, já sabe qual é o foto dela lá no canal né esse daqui eu usei o azul índigo usei esse laranja, está lindíssimo, não está a cor mesmo que eu estou mostrando aí para vocês é uma cor bem mais viva depois eu vou ver se eu consigo deixar a foto do trabalho para vocês verem a cor esse é laranja e cenoura da Crochética também número 6 e esse, olha só que lindo essa cor aí para vocês verem não está mostrando deixa eu ver vou mudar a posição olha não, não está mostrando bem a cor é um verde limão lindíssimo, lindíssimo está muito claro aqui hoje olha só só um minuto gente eu vou ver desliguei a luz ali gente mas ainda não está mostrando a cor real para vocês verem então gente vamos lá para as lindezas que eu produzi foi três peças que eu fiz e venho mostrando aqui para vocês só um minuto que eu vou pegar aqui as lindezas tá bom gente olha só pessoal as lindezas aqui para vocês verem bolsa eco bag chama o nome fiz essa verde limão não está mostrando bem a cor aí para vocês mas esse é um verde limão bem lindo da crochete olha só esse laranja que está mostrando aqui para vocês olha só é realmente essa cor aqui bem linda a videoaula dela é com laranja assim então eu fiz essas três bolsas para ver se eu consigo vender eu já eu fiz uma lá da videoaula dela só que não deu tempo para mostrar porque eu já entreguei foi uma encomenda e eu fiz nas cores do arco-íris não sei se eu gravei vídeo para vocês verem mas eu fiz também da videoaula dela mas não foi esse modelo aqui não eu fiz esse modelo aqui essas três bolsas aqui olha só como é linda essa eco bag e a laranja e a azul índigo espero que vocês gostem eu vou pesar aqui para vocês é verem quanto ficou pesando porque se vocês quiserem fazer essa eco bag maravilhosa vocês já sabem quanto gasta de barbante tá bom gente eu vou colocar aqui o meu meu sei lá no tripé para mostrar para vocês cada uma detalhadamente tá bom coloquei gente aqui no tripé e vou mostrar para vocês olha só aqui eu iniciei com cordão de correntinhas e fiz uma duas três quatro cinco seis sete oito carreirinhas de ponto alto ponto alto todo em ponto alto e iniciei como ela ensina lá eu fiz uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte vinte carreirinhas e o a alça olha só do mesmo jeito que ela ensina lá e fiz essa carreirinha aqui como ela ensina lá fiz essa carreirinha como ela ensina lá e fiz uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze carreirinhas assim pra alça e o acabamento em pontos picô ponto baixo ponto picô olha só como fica linda aí coloquei essa etiqueta aqui já tá toda acabada já o acabamento já tá todo feito dessa bolsa aqui eu vou medir olha só essa ficou com trinta e dois centímetros de largura por trinta e sete centímetros de comprimento gente não foca trinta e sete centímetros de comprimento e a alça ficou com vinte e quatro centímetros vou pesar aqui essa azul aqui pra vocês verem e vou pesar o resto porque vocês já ficam sabendo olha só sessenta e cinco centímetros sessenta e três sessenta e três gramas gente que loucura é essa sessenta e trezentos vamos ver trinta e sessenta e três gramas e essa ficou mais pesadinha porque essa ficou mais larga quatrocentos e dezesseis depois eu eu meço pra vocês verem e essa verde trezentos e noventa e cinco gramas e essa azul ficou mais maneira porque porque a azul eu fiz por último deixa eu ver quantas vamos ver quantas carreiras um dois três quatro cinco seis sete oito e essa eu só fiz sete se eu não me engano uma duas três quatro cinco seis sete foi oito também eu acho que é o barbante que é mais esse é mais grosso não sei mas a tensão de ponto também vamos medir essa bolsa aqui 34 centímetros não tá focando a minha câmera hoje dá pra vocês verem aqui 34 centímetros e aqui 37 de altura mesma altura da outra ficou essa então a alça ficou do mesmo jeito vamos ver a laranja olha só uma duas três quatro cinco seis sete oito oito também carreiras mas essa ficou mais larga de que as outras vamos ver espero que vocês gostem não 37 centímetros ficou igual 37 a verde ficou quanto gente já me esqueci minha minha mente não tá muito boa 34 a laranja ficou mais larga foi a mais larga que ficou 37 centímetros de altura também então é isso gente hoje esse vídeo é o vídeo de hoje espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo minhas eco bag eu tô pretendendo fazer da aula da Josi de Paula crochê também e se eu fizer eu venho gravando aqui com vocês tá bom gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês gostem se inscrevam no canal gente para o crescimento para me chegar a uns mil inscritos compartilha com os amigos e deixe o like para o youtube entender que vocês gostam desse conteúdo e ele indicar para mais pessoas tá bom gente beijos e até o próximo vídeo se assim o senhor nos permitir tchau tchau